Vamos lá, estamos aqui de volta com um novo vídeo, com um novo survival, The Infected. Vamos ver como é que é essa bagaça aqui, mano. Eu já comecei jogando aqui um tempo atrás, já fiz uma... comecei a fazer o meu barraco aqui porque estava aquarando água, chovendo e eu já estava morrendo de tudo quanto é jeito aqui. Já acumulei, tem uma madeira aqui, para poder terminar ele aqui. Já fiz na beira d'água aqui, só para curtir a paisagem aqui. Então é isso. O jogo está em Early Access, os desenvolvedores estão falando que vão atualizar o jogo mensalmente. Vamos esperar aí, vamos ver o que dá, né. Vamos procurar uma madeira aqui para nós dar continuidade dessa base aqui. O jogo parece promissor, os comandos dele são muito bons. Ó, lembra, tem um pouco de força. Gráfico bonito e leve, cara. Da hora. Vou acumular madeirada aqui. Vamos lá. Joga aí. Tem uma fogueira aqui, não sei o que precisa fazer ela. Deixa eu dar uma olhada aqui. Precisa de 10 pedras. E firewood. Será que firewood é isso aqui? Woodlog. Hum, tem que ver o que é firewood aí. Firewood aí. Os comandos vão cantando madeira para terminar o barraco. De vez em quando, tem uns visitantes aqui, ó. Parece que do lado tem uns animal aqui, ó. Em breve, nós vamos caçar isso também. Deixa eu pegar uma baldeira aqui. Essa bodega aqui, para poder adiantar a vida aqui, ó. Aqui, recurso é escasso. Alguns recursos aqui, igual pedra, por exemplo, aqui, ó. Não achar fácil, não. Não sei, picareta, né. Vamos ver depois. Vou dar uma olhada como é que faz picareta aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Stony Axe. Stony Blade. Plante Fibre. Stony Peacus. Oxi. Como é que é? Vamos terminar o barraco primeiro aqui. Vamos ver como é que faz esse bagaço aí. Tá ficando de noite. Tô indo, tá doido aqui já. Bagulho é louco. Cadê, cadê? Aqui. Vamos ver aqui uma janela aqui do lado de cá. Rapaz, acho que não vai dar. Não vai dar sim. Ó. A chuva vindo aí, ó. Chuva louca aí, ó. Doideira. Aqui nessas casas do mapa aqui, ó. Que é mó loucura aqui, ó. Lotar de zumbi aqui, ó. Zumbi cabuloso. Zumbi, acho que deve ir invadindo a casa quando estiver construída, cara. Porque... Zumbi é cabuloso. Construir essa bodega aqui. A chuva aqui é doida também, olha aí, ó. Bora lá. Bom, tá feita aqui a parte da janela. Rapaz, que é do relâmpago sinistro, cara. É o bicho aí, mano. É o bicho. Deixa eu dar uma olhada aqui no bagaço aqui, mano. Vou olhar esse log aqui, a parede. Fica aí. Fica aí. Apagando esse relâmpago sinistro. Golzinho, golzinho relâmpago de verdade. Bora aqui, ó. A janelinha aqui, pá. Tem até como subir, vou fazer mais alto aqui, cara. Da hora. Essa porta aqui, uma vez. Doideira, hein? Doideira, cara. Uma janela aqui também, cara. Pá. Uma parede aqui. Outra aqui. Vamos pôr a janela aqui. Vamos, vamos pôr a janela. É isso aí. Uma janela aqui. Quero fazer uma outra bagaça aqui, mano. Vamos ver se vai dar. Não vai dar, não, cara. Não vai dar. Uia. Afoga, não. É, aqui não vai dar, não, mano. Opa. Apareceu aqui. Pra dar. Deu. Nice. Eu vou até fazer ela de uma vez aqui. Bora lá. Ó. O barraquinho tá ficando massa. Vou fazer essa afundação na vez aqui, cara. Gostei. Gostei do esquema aqui. Não é bugado, não. Opa. Os animais aparecendo aí, ó. Já, ó. Pra nós temos o que comer. Opa. Isso aí, ó. Vou fazer uma varandinha aqui, ó. No esquema. Opa. Deixa eu fazer um negócio aqui antes. Break print. Aí, vai ficar da hora aí, mano. Opa. Vou botar uma errada aí, velho. Relâmpago aqui, ó. Sinistro, cara. Olha lá o bicho lá, ó. Vou com arco e flechinho só tacar na orelha dele, ó. Opa. Nossa, a comida tá pronta. Mais pra frente. Vamos pegar um... Será que eu consigo matar ele com isso aqui, cara? Acho que não vou conseguir, não, cara. Não, não, um bicharisco lá. Ô, louco. Já viu de longe. Já viu de longe. Onde que eu tô indo? Loucura. A animação do machado é massa, ó. Isso aí, mano. A chuva não acabou, não, ó. Tá vindo mais aí, ó. Bagácia é doida. Eu já devo tá morrendo aqui nesse show. De fome. Bombou, a minha cama tá ali. O respawn, é lá. Não tem esse barulho pertinho aqui. Aqui, mais pedra aqui, ó. Vamos lá. Descer o cacete aí, ó. Sobrevivência. Construir nosso barraco primeiro pra nos manter seguros. Isso aqui não dá nada, não, cara. Nem essa flor. Opa, rapaz. Volta aqui. Ah, tá dando mole aqui, cara. Te desceu por rede aqui, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui. Ó, tem um cachotinho aqui, mano. Nice. Eu vou ter tempo colocar ele de uma vez aqui, cara. Ficar por aqui mesmo, mano. Na câmera, na cama. Ficar por aqui, mano. Pá. Fica aí. Tem um porco aqui. Tomar cuidado aqui. Se for porco do mato, o bicho é cabuloso, mano. Porco do mato, mata mesmo. Olha ali ele. Tô ouvindo só um. Ó. Deixa isso quieto aí. Vamos adiantar aqui. Senão o vídeo vai ficar um lasca. Vai ficar um lasca. Internet aqui já viu como é que é, né? Excelente. Pra dar o piloto nesse vídeo aqui, eu tô no sal. Corta a madeira aí. Olha ali, ó. Tá aparecendo do lado ali, ó. Bora lá. Terminando o barraco. Terminando o barraco. É isso aí. Olha aí, ó. O bagaça tá massa. Desmatando tudo aqui também. Vamos lá. É isso aí. Ah, rapaz. É só madeira. O pessoal também, cara. Massa. Vem cá, pedra. Vem pra nós aqui. Ó, as paredes já tá terminando. Tá nada. Tem muito ainda. Pior se eu tiver construindo aqui, ó. E quebrar tudo aí, ó. Não sei se vocês atacam. Eu acho que ataca. Depois que eu tiver bem aqui, ó. Depois que eu tiver bem aqui, o nosso acampamento levantado da hora. A gente vai lá. A gente vai lá visitar eles. Isso aí. Vem cá, machadão. Bora desmatar. Tá indo, hein, tá indo aí, ó. O bagaça tá doida. O cara dá um pulo esquisito, então, cara. Olha. Bora, 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 bora. Nossa, que lasca, hein. Vai tu mesmo. Isso aí, deve dar mais madeira, não? Mais ou menos. Bora pegar mais lá. Ó o porco, ó. Ó, rapaz, lugar massa aqui, galho. Eu sei que tem peixe. Já vi peixe. Eu já vi peixe nesse rio aqui. Futuramente, pesca e tudo aqui, ó. Esse jogo aqui tem futuro. Esse aqui tem futuro. Já vi que tem. Desenvolvedores vão abandonar o jogo. Vai ser doido, hein. Pô, caramba. O porco parece que tá roncando aqui dentro, aqui, galho. Dá um arco e flash depois meter flash nesse ali e deixei eles. Aguarde, aguarde. Você vai ver. Ah, vai indo, barraco. Ó o porco lá. Vamos tentar matar. Rapaz, o bicho... O bicho falando com o bicho no cara mesmo. Mata, mata. Morreu. Nossa, é isso aí, ó. Vamos ver o que tem pra nós aí. Oxi. Por que que não pega? Eu tô cheio. É isso aí mesmo, cara. Tô lotadão, cara. Nossa, cara. Será que isso aqui é os lugares que eu tô machucado? Tô na bosta desse jeito. Massa, pelo menos eu tenho uma carne aí, ó. Rapaz, tô lotadão aqui. Pesadaço, cara. Tô meio tonto ali do lado ali, ó. Esquerda ali, ó. Tô machucado, cara. Devo tá até sangrando. Não sei onde que eu olho aqui. Deixa eu ver aqui, botão. Hum, rapaz. Tá ali do lado aqui, ó. Tô morrendo, cara. Tô sangrando. Tô pesadão, cara. E eu achando que eu tava ali machucado, cara. Tava machucado, sim. Olha lá, os bichos. Os bichos da hora, cara. Olha aí. Olha o corvo, olha. Pega isso aqui, mano. Coloca na bodega aqui. Fazer o baú aqui. Encerra por aqui. Depois nós continuamos a nossa jornada aqui no The Infect. Vamos lá. Vamos ver quantos que vai gastar pra fazer o baúzinho ali. Uh, rapaz. Olha aqui, cara. Mas aonde que abriu esse menu aqui, cara? Que eu não vi esse menu, cara. Doideira essa, cara. Tem que dar uma olhada nesse direito, cara. Acostumado com outros jogos. Eu fico apertando esse capo direto aí, mano. Bom, depois nós fazemos a varanda aqui, pá. E a gente termina o teto. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo com The Infected. Fui.